Olá, meu nome é Simônia Rougo e eu estou aqui para apresentar o meu artesanato em MDF e vidros. Se você está à procura de um artesanato criativo, com capricho e qualidade, você está no lugar certo. A peça de hoje é este lindo pote de vidro com cauda de chocolate, entre outras técnicas. Amo o que eu faço e se você também se identifica com este tipo de artesanato, estarei aqui dando dicas dentro do conhecimento que eu já adquiri. Então, se você gostou do meu trabalho, se inscreva, ative o sininho para as notificações, curta e compartilhe essa ideia para que o canal cresça cada vez mais. E agora, vamos trabalhar? Agora, eu quero mostrar para vocês o processo da cauda, tá? Eu fiz aqui um risco com o lápis da cauda, tá vendo? Ó, a cauda é o que? Essas ondinhas aqui, tá? Que vai ficar sobre a tampa, é como se estivesse derramando da tampa a cauda aqui em cima. Então, na verdade, assim, não tem segredo, eu já iniciei aqui, tá? E então, é o que? É umas ondinhas que você vai fazer a marcação, né? Uns picos aqui, ó, tá vendo? Esses picos aqui, altos e baixos, não tem muito segredo não, tá? Aí, você vai fazendo esse desenho, tá? Você vai fazendo esse desenho aqui, ó, da forma que você achar melhor. Ele é bem, ó. E através desse desenho aqui, ó, tá vendo? Fiz aqui na frente, tá? Ó, os picos aqui da cauda. E aí, através desse desenho, você vai ir pintando. Aqui, eu já fiz uma parte, ó, já escorreu a cauda, né? Então, pra você fazer assim, pra você fazer isso, eu vou, igual aqui, ó, tô usando a tinta marrom escuro, tá? Essa daqui, ó, da Acrylex, é tinta acrílica, acrílica fosca, marrom escuro. Aí, você vai colocar aqui na bandejinha, eu coloquei na bandejinha a tinta, tá? E aí, ó, coloquei aqui um pouco da tinta. E aí, eu molhei esse, esse, esse pincel, né? Ó, você coloca um pouco da tinta. E você vai deixar essa tinta um pouco mais aguada, pra quê? Pra ela poder correr melhor. Porque se você deixar do jeito que tá, ela não vai correr e ela vai secar rápido. Então, o que que você faz? Você só molha, dá uma olhadinha no pincel. Eu tô usando aqui, ó, um pincel chanfrado, tá? Eu achei, pra mim, que esse daqui fica, esse daqui, ó, que é o chanfrado, que é de fazer sombreado, tá? Aí, você molha aqui, né, o pincel e você passa aqui, ó, ó, tá vendo, ó, como que ela, a tinta escorre, entendeu? Ela escorre, então ela fica mais aguada. Então, o que que você vai fazer? Passa aqui, ó, tira o excessozinho. E aí, você vai começar a fazer aqui, ó, ó, seguir aqui, ó. Vê se dá pra vocês verem aqui, ó. Aqui, você tem que ter um pouco de leveza. E você vai fazendo o contorno em cima do desenho que você fez, entendeu? E aí, você vai puxando aqui, ó, 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 tá vendo como que a tinta corre? Você vai puxando pra cima pra completar, até lá em cima, né, pra completar esse desenho aqui, ó. Ó, ó, aí aqui, pega mais tinta. E aí, vai puxando, vai puxando pra cima, tá? E aí, por exemplo, aqui, você borrou um pouquinho. Então, como a tinta, eu borrei aqui um pouquinho, ó, tá aguada, como a tinta tá aguada, é só você pegar um paninho, ó, um paninho úmido que ela vai saindo com facilidade, tá? Você vai conseguindo limpar, onde se você não teve tanta habilidade pra fazer aqui, ó, aí borrou, tá vendo? Ó, 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 que borrou aqui, aí você vai, é, limpar com esse paninho, já coloca, antes de você começar a fazer, é, você já coloca esse paninho, entendeu? Já coloca esse paninho úmido ou um lenço umedecido, que é, é... E aí, você pode ir, tanto ir acertando aqui, com uma coisa, com um pano, e depois você vai, você passa de novo, ó. E aqui, é assim, não precisa ficar uma coisa, que a cauda, ela é uma coisa, assim, que, né, quando derrama, ela derrama de forma aleatória, né? E aí, ó, você vai, é, só completando aqui o desenho, puxando pra cima, tá? Primeiro, você faz o contorno do desenho da cauda, tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui, ó? Ó, aqui... E aí, puxa, entendeu? Puxa pra cima, e aí, vai completando, aí você, depois, você vai completar até lá em cima, tá? Pega mais tinta, ó. Aqui, ó, deu uma borradinha. Vai de leve, sem, 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 é, sem esfregar muito, tá? Sem esfregar muito, você vai tirando aqui, onde você, onde você borrou um pouquinho, tá? Vai tirando, e vai refazendo. Ó. Essa parte da frente, a gente tem que, né, é, caprichar. Vai ficar bem bonito. Que é esse aqui que vai... Vai mostrar, né? É a frente, a frente do... Do vidro que vai mostrar... De imediato o trabalho. Vai limpando. E aí, com calma, é, a gente vai conseguindo completar. Ó, aí vai ficando bem bonito, né? Aí, depois, isso aqui... É... Ó, só toma cuidado pra não espirrar em volta aqui, ó. Igual caiu um pouquinho de tinta aqui. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente tá trabalhando aqui com as tintas, por causa disso. Né? A gente tem que tá sempre limpando as mãos, sempre... É... Aí, aqui, a mesma coisa, ó. Carrega aqui um pouquinho mais. E aí, você vai fazendo o contorno por cima do lápis, pra não deixar esse lápis, que... O contorno do lápis que você fez aparecer, tá? Aí, ó, desse jeito, dá até... Parece até uma calda de verdade, né? Dá até vontade de comer. Aí, aqui, a mesma coisa, ó. A gente treme um pouco, mas a gente vai acertando, tá? O artesanato é isso. É você... Você errou, você conserta, você arruma de novo, faz de novo. E assim, você vai fazendo até terminar tudo. Ó. Aí, é só ir puxando pra cima. Aqui, vou acertar aqui, ó. Ó, eu trouxe até pra dentro do... Um pouco do... Da decupagem. Essa calda, né? Pra se misturar com... Aqui, ó. Com essa decupagem. Aí, fica bonito. Tá vendo, ó? Então, por isso que eu não pintei. Até aqui em cima, o... Eu não fiz o trabalho do marmorizado até aqui em cima, porque eu já ia pintar com a calda. Uma outra coisa que eu esqueci de falar... É que assim, a tampa eu pintei no... É... Eu dei o prime e pintei no... Com a tinta mineral. Só que eu não precisava pintar. É que eu esqueci. Eu já poderia pintar... É... Já direto no marrom. Entendeu? Porque a calda... A tampa é a continuação aqui da calda. Entendeu? Aí, aqui é só você ir acertando. Depois você vai dando continuidade. Vai fazendo... Passando mais um pouquinho. Pra poder deixar bem... É... Pegar bem aqui a tinta, né? Pra não ficar muito fraco. É... Ficar aquela... E aí, conforme você vai sentindo a tinta seca... Aí você vai... É... Vai molhando o pincel mais um pouquinho, né? Olha aqui... Olha como que já... Já deu outra cara... Pro... É... Pro trabalho. Entendeu? Outra cara. Então... O artesanato é muito isso. É você... Usar a sua criatividade pra você fazer... Ó... E aí você vai acertando... Vai preenchendo aqui, ó... Pra ficar bem... Mais... A calda ficar mais escurinha, né? Ó... E aí... E aí Tchau, tchau... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto